Meu nome é Luciano Heite e hoje vou mostrar para você como fazer a carga de gás usando a balança no refrigerador. Pessoal, vácuo já feito, filtro trocado, agora o procedimento, qual é a carga de gás desse freezer? Vamos verificar na etiqueta, são 0.24 kg então dá 240 gramas, vamos colocar a balança em uma superfície plana. Vamos conectar o silêncio de gás, o silêncio de gás aqui na mangueira, a mangueira no silêncio de gás, a mangueira amarela, conectada a mangueira, vamos abrir, vamos virar de cabeça para baixo. Agora vamos expurgar o gás da mangueira amarela, expurgamos, vamos ligar a balança, vamos tarar, é da zero, vamos colocar o gás de cabeça para baixo para que ele saia na forma líquida, vamos deixar que ele estabilize um pouco, vamos tarar novamente, agora nós vamos abrir o manômetro para que o gás saia em forma líquida, 240 gramas, tem que entrar, 120, 140, 150, lembrando que a carga desse freezer é 240 gramas, 200, 210, 225, 235, 235, 240, 240, entrou um pouquinho mais, agora nós vamos ligar o freezer, o pessoal partiu, o pessoal partiu, a mão já começa a cair, o pessoal partiu, a mão já começa a cair, está passando, já está passando, bom pessoal, lembrando que essa balança minha que eu tenho aqui, ela é uma balança comum, tem outros modelos que é automático, você conecta a mangueira, a mangueira do manifold desse lado, e outra mangueira no botijão, o que acontece, você tara ela e programa para 240, 240 gramas, quando atinge 240 gramas, ela tem uma solenoide lá dentro, que ela fecha o gás, mas a única diferença dessa, é que ela não tem essa solenoide, beleza? E aí depois, só girar a garrafa para cima, fechar o registro, e ver o rendimento dele, e ver o rendimento dele, beleza?